CineSystem, seu link direto com o Mundo do Cinema E o resultado você vê nas telonas, preencher os olhos Ou nesse endereço que tá aqui embaixo Com direito a legendas de 25 países, incluindo português, é claro Olha, o filme tem 95 minutos, mas vale por um dia Bem ditadinho, é claro, né? Existia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias Para que quando precisássemos delas, elas travassem as batalhas que nós não conseguíssemos E na semana que vem estreia o tão esperado Os Vengadores O ITV vai estar lá, e você? Sem ofensa, trabalha em grupo não é meio forte Um homem grande com armadura, sem isso sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantruco Se não pudermos proteger a Terra Tenha certeza de que vamos vingá-la